Olá pessoal, tudo bem? Você lembra do primeiro dia do seu emprego? Você lembra do primeiro dia prevencionista como técnico de segurança na sua empresa? Vem comigo que hoje a gente vai comentar um pouquinho como deve ser esse primeiro dia e eu vou contar um pouco da minha experiência. Vem comigo! Mas antes de mais nada, eu quero chamar sua atenção para que você se inscreva no canal para você deixar seu like, o joinha e compartilhar na sua rede social. E ative aquele sininho, porque sempre quando eu postar um novo vídeo, você vai receber uma notificação que tem um vídeo novo no canal. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro dia de um técnico de segurança na empresa. A primeira coisa que vem à cabeça da gente é a ansiedade, porque a gente batalha para ter um emprego. Só que eu quero falar em dois aspectos. O primeiro dia de um profissional de segurança recém-formado, que saiu da escola e vai para o primeiro dia de trabalho na empresa. E depois eu vou comentar um pouquinho de um profissional já com certa experiência no seu primeiro dia na empresa. Quando você chega na empresa recém-formado, você... a gente fala até aquele jargão. Eu chego com a faca nos dentes e sangue no olho. É bem assim mesmo. A gente fica com uma vontade enorme de demonstrar tudo o que a gente aprendeu e de demonstrar o quão profissional você é, quão técnico. O próprio nome da nossa profissão já diz. Nós somos técnicos naquilo que fazemos. Existem pessoas que são teóricos e nós somos os técnicos. Então a gente gosta das coisas bem explicadas, bem delineadas. É assim mais ou menos. Você não se enxerga dessa maneira? É quando você chega na empresa, você, no primeiro dia... Qual o conselho que eu dou para você recém-formado? É hora de aprender. Não queira nesse primeiro dia já começar a aplicar tudo o que você aprendeu. As normas, os procedimentos, os métodos. Enfim, tudo o que você aprendeu lá durante o curso de técnico. Nesse primeiro dia é o momento de você prestar atenção em tudo e em todos. Leia o máximo de procedimentos que você puder da empresa. Eu aconselho que você leia todos, porque a partir daí você vai começar a saber como você vai fazer com que as normas e procedimentos sejam aplicados, baseados no como a empresa enxerga tudo isso. Como ela faz a gestão de tudo isso. Então, através das normas e procedimentos dela, das instruções de trabalho, enfim, das regras que ela tem, você precisa conhecer. E tem um ditado que a gente sempre fala na segurança. Vassoura nova varre bem. Você já ouviu esse ditado? E não é assim na sua casa quando você compra uma vassoura, que é gostoso de varrer porque ela varre com uma eficácia enorme. É assim também quando você chega na empresa. Recém-formado, cheio de vitalidade, cheio de vontade de fazer, com tudo fresquinho na cabeça. Então, você é uma vassoura nova. É hora de varrer. Mas, precisa ser utilizada na mão, nas mãos habilidosas de alguém que te ensine. E você chegando na empresa, normalmente você tem um padrinho. Esse padrinho vai te apresentar para todas as pessoas, todos os departamentos. Aí você leva o seu caderninho e anota tudo. Os nomes, os departamentos, os contatos. Vai anotando tudo. As coisas importantes que você julgar necessárias. Mas, o que é importante num primeiro dia? Começa a reconhecer as expectativas de cada área, das áreas que fazem interface com você. A gente chama, normalmente, de stakeholders internos. Não são os nossos clientes internos. Então, verifique como está a expectativa dessas pessoas com relação, tanto ao seu departamento, quanto a você, que está recém-chegado. Muitas vezes, você está repondo a vaga de alguém. E esse alguém pode ter deixado algum tipo de impressão. Então, era bom você também saber para que você não se comporte da maneira que aquela outra pessoa se comportou. E caso isso tenha sido, esse comportamento não tenha sido bem visto naquele momento. Então, você tem que aprender sobre tudo e sobre todos. Verifique como o seu padrinho, ou essa pessoa que está te apresentando, como ela interage com as pessoas. Qual é o comportamento? Qual é a aceitação dessa pessoa com as outras que estão recebendo e recebendo essa orientação dele, te mostrando, fazendo as apresentações. Verifique como é essa interação. E lembre-se, nesse momento, você não precisa e não deve aplicar nenhuma técnica desse arcabouço de técnicas e de aprendizado que você trouxe. Agora é momento de aprender sobre os processos e sobre as pessoas. É assim que a gente chega, cheio de ansiedade, cheio de expectativa. E aí você vai passar por uma integração ali, alguns dias, dependendo da empresa, uma semana, dois dias, três dias, que aí todos os departamentos vão apresentar as peculiaridades de cada um, recursos humanos, meio ambiente. é você vai fazer o treinamento introdutório, mas o seu comportamento, como ele deve ser realizado? É o momento de se mostrar aberto para aprender e conhecer. Lembre-se sobre processos e pessoas. Agora, se você chega numa empresa já cheia de bagagem, você não é um recém-formado, não muda muita coisa. A única questão é que você talvez consiga se situar melhor diante desse momento de aprendizado. Mas, basicamente, o comportamento deve ser o mesmo. É claro que você experiente, já sendo contratado sabendo que tem experiência, talvez te deem um tempo muito menor para você começar a desenvolver as ferramentas, aplicar os seus conhecimentos. Talvez você tenha aí por uma semana, duas semanas, 15 dias para se ambientar e aí sim tomar a frente daquele departamento, daquela unidade, o qual você vai responder por saúde e segurança. Mas, pelo processo de conhecimento, não muda. Você deve passar por esse processo de conhecer os processos, as pessoas, conhecer o procedimento da empresa, a estrutura da empresa, para depois você fazer um diagnóstico e aí começar a atuar. Mas, lembre-se, não dá para pular etapas. Se você pular essa etapa importante, que é no começo, talvez lá no meio e no final da história, você sofra um pouquinho. E a gente não precisa sofrer, caso a gente entenda e já faça o que precisa ser feito desde o começo. Beleza? E aí, você gostou dessas dicas? Você já passou por isso? Com certeza já, se você já trabalha bastante tempo em uma empresa ou se você é um recém-formado e está prestes a entrar em uma empresa. Uma coisa que chama muita atenção é o quanto você se interessa pelo que a empresa é. Eu lembro que muitas vezes, quando eu estava lá no começo, isso há 30 anos atrás, quando eu comecei, eu ia participar dos processos seletivos e eu via que as pessoas todas nervosas, eu também, ficavam na portaria enquanto aguardavam ser chamados para uma entrevista ou para começar, no primeiro dia, e ficavam todos ansiosos e não prestavam atenção na empresa. E eu, normalmente, o que eu fazia? Eu pegava os folhetos que estavam ali na portaria, conversava com os porteiros, com o vigilante, para entender como é que era a rotina, quem são as pessoas. E quando eu começava, eu já não estava tão cru. eu já começava na frente de muitas pessoas. É assim que você deve se portar também. Gostou das dicas? E se você gostou dessas dicas, se você já se inscreveu, então compartilhe, porque é importante que, de forma direta, da forma que eu falo aqui, sem enrolação, são as questões práticas da vida, de como você deve se comportar, para que faça saúde e segurança de forma automática, que a gente não tenha que raciocinar muito para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Fazer meio no automático, mas no automático do lado positivo, não no pejorativo, que é ruim. Ok? Espero que você tenha gostado dessas dicas aí. Compartilhe com seus amigos, na escola de técnico, caso você tenha recém-formado. E se você tiver alguma dúvida, algum assunto de segurança, fique à vontade para mandar aí os comentários. e eu vou estudar o assunto, caso eu não saiba, e trazer aqui para vocês. Beleza? Um abraço forte aí. Fique seguro. Você sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E eu faço. Tchau. Primeiro dia. Primeiro dia. Primeiro dia. Cadê? Cadê tudo? Cadê a portaria? Cadê o refeitório? Cadê o RH? Não é assim? Primeiro dia? Onde está o banheiro? Isso é o primeiro dia. Cadê o refeitório? 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 Cadê o refeitório?